Nossa, caralho! Olha, tem até uma sereia ali pra vocês ficarem olhando, olha lá. A senhora Pedro lá. Ah, mandou um carro. É, vai que cola, né? Vai que cola. O nosso amigo aqui do canal tá quase desistindo da pescaria. Meu Deus do céu. Não dá pra se mostrar muito, né? É isso aí. Agora vamos ver quem vomita. Quem vomita primeiro. É isso aí. Nossos amigos aqui, ó. E aí Piazaro, o que vocês falam da pescaria de hoje? Até agora, só o cara ali pegou peixe. Capitão, né? E o capitão, capitão. Fala aí, capitão. Tá ruim de peixe ali. Ah, meu Deus do céu. Esse pontinho aqui vai ter que sair alguma coisa. É. Olha aí, olha a ponta aí. Olha só, galera. Top, cara aí. Onda de 5 metros pra sair. Vamos pegar um peixe pra não demorar 3 dias pra tirar a água. Vê se vai dar certo. Olha a água viva aqui. Água viva, água viva. É mesmo, é? Água viva. Leva pra casa. Tô fazendo isso aqui. Pois é, eu sou padre.